Nesse curso, você vai aprender a criar e otimizar layout de páginas web através de linguagens de programação e software de edição de imagem. A preocupação fundamental do webdesigner é deixar o site o mais intuitivo e agradável possível, usando conceitos de estética, usabilidade e experiência do usuário. Legenda Adriana Zanotto